Fala galera, tudo beleza? Bom, então eu vou começar aqui os 5 coisas que vocês não sabem sobre mim Fui indicado pelo mod Spina 8 E é isso aí, eu falo 5 coisas que vocês não sabem sobre mim e no final do vídeo Indico a 3 pessoas Bom, a primeira coisa... Não, é... A primeira coisa é que eu sou viciado em Iron Maiden Praticamente ninguém sabe disso, mas eu sou viciado Não coloco um funk, um samba, um fulho perto de mim Que eu posso te dar um soco E fala mal do Iron mesmo que você me xingar Então, é isso aí Eu adoro Iron Maiden A segunda coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu sou viciado em filmes de terror Por exemplo, Atividade Paranormal, O Grito 2, entre outros Sou viciado em filmes de terror Isso é o mesmo, hein? Filmes... Filmes... Qualquer coisa que seja relacionada com terror Bom, a quinta... A terceira coisa que vocês não sabem sobre mim É que eu sou viciado em Cabal Pirata Bom, é um jogo online Mas tipo, não tem nada a ver com o nome, tá? É... Tem o Cabal original mesmo e o Cabal Pirata E eu sou vici... E eu sou viciado em Cabal Pirata Jogo feito um louco Já cheguei quase à madrugada Bom, a quinta coisa que vocês não sabem É que a maioria dos meus jogos eu usei Cheats pra zerar Sim, eu era duplo Quem nunca zerou um jogo com o Cheats, né? Ahn... Afinal, Cheats pode até ajudar até... Vou ver bem... Não, vai ver... Mas a maioria dos meus jogos eu zero com o Cheats na primeira vez Bom, já estamos chegando no final do vídeo, né? Não sei nem quanto tempo está o vídeo E a quinta coisa que vocês não sabem sobre mim É que eu fui um goleiro Não era profissional, claro Mas eu jogava até os 7 anos E parei com os 12 Eu tenho 13 Claro, como todo goleiro eu não era confiável, né? Mas isso aí, eu era goleiro Eu era viciado de futebol Agora eu não sou mais, graças a Deus E... Se me pediam pra eu ir na linha Eu falava não, vou no gol Vou sempre a mesma coisa Eu ia no gol, vou, 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 vou Até uma hora que eu enjoei futebol E pra mim ficou enjoativo Sei lá Ficava chato Sem a mesma coisa, aí eu parei Só que uma gripe chata Bom, então essas foram as 5 coisas Agora eu vou indicar As 3 pessoas pra continuar Essa corrente aí Começou com os logueiros Agora temos a tona disso Eu vou indicar o Viciado em jogos 96 O Sharing Games 41 E o DL5 Eu fui indicar o modo espina 8 E esse foi o meu 5 coisas que vocês não sabem sobre mim Vou deixar o link dos 4 aí na descrição do vídeo Fala galera, fui! Fala galera, fui!